Equipe Cobiçados Equipe Cobiçados DJ Well, Well, DJ Naldim Se liga, preste atenção Junto com os cobiçados Só tocando pancazão DJ Well, Well, DJ Naldim Se liga, preste atenção Junto com os cobiçados Só tocando pancazão Se liga no papo rap Meiguinho vou te falar Onde os cobiçados passam Faz alarme e dispara Vem mulher, vem rebolando Rebolando por posão Ao som dos cobiçados Desce, desce até o chão Equipe Cobiçados Só tocando pancazão Se tu tentar bater de frente Vai tomar só porradão Aê, quer copiar? Pode copiar Mas copia direito Mas é É nóis Eu tenho pena de vocês É o som que esculacha Geral, preste atenção DJ Well, Well, DJ Naldim De cobiçado Boladão Aqui no patrocínio Querê-la vai te falar Onde os cobiçados passam Faz alarme e dispara Vai tomar só porras O que é isso? 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 O que é isso?